Bom dia. O quê, Betinha? Vou botar com ovo na boca? Não. Aqui? Oh, gente. Vocês lembram que em São Paulo eu tava com o negócio inchado desse lado? Pois é, agora de novo. Mas agora, quer dizer, acredito eu que seja o seguinte. Eu contei pra vocês, né? A Betinha falou, vem aqui contar a sua vida ou as notícias? Eu conto as notícias primeiro, eu conto pouco a minha vida. Posso? Dá licença? Não as pessoas não vão entender? Dá licença? Com licença? Então, assim, como diz a Vitória, com licença. Então, assim, gente, eu dormi, assim, travando dente. Sabe a pessoa que dorme tensa, né? Então, eu tenho um hábito. Eu uso aquele aparelho e tal pra quebrar, pra evitar de fazer aquela tensão aqui. Mas mesmo assim, não foi o suficiente. Eu quebrei um dente, ficou metade dentro da gengiva e metade quebrou pra fora. Então, teve que ir lá tirar. Então, eu fui tirar ontem. Por isso que eu não podia nem fazer stories, nem nada. E aí, hoje, eu acordei com esse ouvinte aqui. Ah, mas já vou. Ah, a gente tava acostumada. Faz dois meses tava com o vão aqui também. Ah, bora, vai. Bom, Dani, sabe o que eu quero falar pra vocês? Dani, sem nada. Hoje, sete horas da noite, Brasil, tem uma live com os dois cirurgiões responsáveis pela Clínica Harmonia no Brasil. Dr. Carmelo e Dr. Jorge. E hoje, nós vamos saber os mitos, as verdades da cirurgia. E eles vão explicar, Betinha? Sabe como? Como é que a pessoa envelhece no rosto, por dentro. Betinha vai falar, não quero nem saber, porque não tem conserto você, né? Ah, pra falar, não tem conserto, hoje eu vou falar. Aí, o caso que a Betinha não vai aguentar no final. Betinha, se prepara que hoje se corta. Bom, vamos lá. Nada de mimimi. Vamos lá. Gente, nasceu o primeiro bebê com o DNA de três pessoas na Inglaterra. Quer dizer, no mundo, né? Na Inglaterra. Mas já vou mandar o pé. Pensa bem, gente. Será que a humanidade ainda é a mesma? Escuta, agora tem. Bebê com o DNA de três, pode-se fazer filho em laboratório, sabe? Não quero entrar em outros detalhes que não venham ao caso, mas eu queria que vocês parassem pra pensar. Será que o mundo ainda é o mesmo? A gente não se atualizou. O mundo ainda é o mesmo? Já precisa do DNA de três? Pra que isso? Não, a gente é a formatícia de dois. Já estamos arrancando os cabelos. Pra que isso? Vamos tratar de cuidar do câncer. Aliás, tem uma boa notícia do câncer hoje, vou falar. Gente, olha aqui. Um jovem, presta atenção, eu tô ficando com muito medo desse teco-teco aí, que é a rede do teco-teco, sabe qual que é, né? Um jovem, por causa desses desafios que eles põem, foi estrangulado pelos colegas na porta de Portugal. Na porta da escola, foi estrangulado pelos amigos, pra ficar dentro do desafio brincadeira, sabe? Aí é, vai, aperta mais, aperta mais, até perder a consciência, graças a Deus, foi socorrido há tempo. Vocês já imaginaram o perigo, gente? Não, eu não deixo as minhas terem conta, não. Elas são doidas, mas eu não deixo. Porque a conta delas no Instagram, eu fico monitorando, né? Se entra bonitinho, eu bloqueio e tal, não deixo conversar com ninguém, mas no TikTok assistindo, não dá, desculpa, não dá. Bom, por falar desculpa, não dá, agora em Portugal, vamos lançar uma lei, gente? Vem cá, Betinha. Lei nova em Portugal. É, como que é? Não pode mais fumar ao ar livre, próximo de escolas, e próximo do quê? Sei lá do quê? E nem comprar cigarro no aeroporto. O quê? Não aplaudir, Betinha? A Betinha falou, não. Porque se eles olhassem, se eles não tivessem o que fazer, ter tem, né, Betinha? Mas eles não querem olhar, né? Portugal pegando fogo, tanta coisa pra fazer, vão se preocupar quem tá fumando ao ar livre. Hello? A Betinha falou, e aí pensar que lá o povo também que elege, viu? Um negócio pra vocês. Uma mulher morreu, por falar que hoje tem live de cirurgia plástica, vamos tirar essas dúvidas. Uma mulher morreu, deu entrada pra uma lipo, numa clínica, morreu, uma médica, uma biomédica, eu falei, não sei, não sei, não vou me pronunciar precipitadamente, só sei que, gente, quando você vai fazer qualquer intervenção, até tirar um dente, tem risco. Você tem que procurar profissionais, habilitados, o local tem que ser adequado, porque não é brincadeira, não, a Betinha falou, é, porque o pessoal ouve muito, lipo, 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 isso aqui é, ah, falar nisso, vocês viram a live com o doutor Fernando sobre as próteses e a doença do silicone? Viram? Se não viram, tá lá no meu canal do YouTube, canal Marcia Golds. Zóia, gente. Gente, presta atenção, hein? Ai, não tô aguentando esse ovo, Betinha. Ele tá quente, gente. O que será, hein? Será que tá infeccionando, inflamando? É o que farta pra nós. Bom, vou falar um negócio pra vocês, gente, é verdade isso, que a Record recrutou lá, selecionou um ex-presidiário, um cara que já está super condenado por várias coisas pro reality, é verdade? É verdade, Betinha? A Betinha falou, olha, visto o ano passado, ela não duvida, é, né? Então fica quieto, o Dudu Camargo vai ter que pagar a indenização pra Simoni. Lembra aquele bafão lá no carnaval que ele foi e ficou enfiando a mão pegando na Simoni com aquelas brincadeiras sem graça? Lembra? Eu gostei disso, Betinha. Sabe por quê? Porque isso aqui é assim, ó, você tá com uma roupinha sem graça, aí você põe um negócio desse e já dá um tchan, né? É. Índio? Índio? Não, que índio, Betinha. Então, isso aqui é guti, menina. Então, gente, ele vai ter que pagar uma indenização pra Simoni. Tá vendo? É isso, quem faz o que quer, paga o que não quer. Porque tem muita gente falando besteira por aí que se não se aprovar, vai também ter que pagar, né, gente? Concordam? Também vai ter que pagar. Bom, a ex-mulher do Tiago, amigo, tá virando assunto na internet. Ih, quem que foi? Betinha quer dar um conselho. Qual? Falar pra ela assim, menas, menas. Por quê? Porque, gente, aí o que que o pessoal, ela foi falar não sei o que aí a respeito de uma coisa, aí o pessoal fez o quê? Se cravou na unha da mulher. Que ela não tinha feito a unha, não sei o quê. Betinha falou, sabe que foi por isso que o Tiago deixou? Você acha que o homem vai deixar por causa de unha? Malfeita? Betinha não, outras coisas. Gente, deixa o Betinha pra lá. Se uma coisa justifica a outra, eu quero dizer o seguinte, ó, o pessoal tá caído. Então, às vezes, gente, certos momentos, assim, como esses, que são momentos delicados e que acontece uma coisa dessa, a gente, às vezes, tem que ficar na nossa mais loprofai. Entende a palavra loprofai? Quer dizer, mais discreto e tal, que dói menos, né? Aceita que dói menos. Bom, aquela mulher que acusou, eu sabia que tava dois dias sem Virgínia e sem Maíra Cádia, hein? Olha isso, já hoje teve Maíra falando da ex do Tiago e agora falar do irmão da Virgínia. Aquela moça que acusou o irmão da Virgínia de assédio, piriri, pororó, pois ela foi indiciada, viu que disse que não tinha prova. E ela falou que não, que ela foi a minha... Ó, a Bete, eu vou ficar quieta. Câncer do pâncreas, qual que é a boa notícia que eu falei? Gente, os cientistas estão super, super, super animados com uma vacina com o mensageiro, aquele sistema mRNA, sabe, do que desenvolveram a Pfizer e a Biotech alemã com o coronavírus? Pois é, esse mesmo sistema, que são vacinas super rápidas de serem desenvolvidas, tem mostrado resultados excelentes com o câncer do pâncreas, que é dos cânceres mais perigosos que existem. Por quê? Porque ele não dá sinal, o pâncreas, como a cabeça, ele não dá sinal quando você descobre. Já é bem complicado, olha o caso do Marcelo Rezende. Então, isso é uma boa notícia mesmo. A Betevou, tá vendo como o mundo ainda tem uma ou outra coisa que dá esperança? Uma ou outra coisa que dá esperança. O filho da Rihanna nasce agora, depois de um ano, falaram o nome. Por quê? A Betevou, porque ela não queria que ninguém nascesse do mesmo jeito. Não, não, mas como que chama o filho? É TMZ? Hã? TMZ? TNA? THN? Quem que vai pôr nome assim no filho de uma sigla? A Betevou, Rihanna, ela casada com o JPQ, não sei o que, lá, bom. Eu aguento, gente. Gente, eu não aguento. É tanta criatividade, como é que vai ser chamada? A gente, quando vai ter a criatividade assim dos nomes, a gente tem que pensar na vida da criança sendo chamada por aí. A menos que ela pense que a criança vai ser rapper. Será que vai ser rapper igual o pai? Não sei. Eu só sei o seguinte, gente, a Amazon vai dar 10 dólares pra quem for retirar o produto em vez de esperar a entrega em casa. Por quê? Porque ela tá pagando muito com entrega. A Betevou, que bom, por quê? Porque ela falou, vou comprar um produto de dois e vou ganhar dez pra ir buscar e vou ficar com lucro de oito. Será? Não, nos Estados Unidos. Será? Não, a Amazônia não pode ser tão doida assim, porque senão você já ia imaginar. Olha, a cabeça da Betinha, gente, já ia fazer truque, ia comprar um de dois, retirar, ganhar dez, fica com oito. Bom, agora eu vou falar, Betinha, agora é pra você, é pra acabar. Você tá solteira ainda, não tá? Tá, então eu quero saber, quero que agora saiba que você não vai ter esperança mais. Ela falou, não tá nem aí, porque ela não é boba, não quer casar. Bom, casar não, mas tem um casinho, não? Também não. É bom você não querer mesmo, sabe por quê? Porque olha essa moça aqui, ó. Ela tá com tudo isso aqui de conteúdo e diz que não tá conseguindo nada nem ninguém. A Betinha falou, onde faz pra ela? Já deve tá, né, linda? E mais uma notícia que aí a internet pegou. E acredita, né? Bom dia com esse ovinho. com esse ovinho.